Bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos ao Sky Garden! Música Música Estamos no elevador do Sky Garden Como a gente veio no restaurante, então a gente pegou a fila VIP! Aí cortamos todas as filas, você vai para um acesso especial Faz o acesso de ficarem a sua bolsa, que nem aeroporto Mas como a gente chegou super cedo, como sempre, estava vazio, super tranquilo Música 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 Então a gente resolveu filmar aqui pra vocês E é um dos prédios mais famosos aqui de Londres Pra se apreciar a vista da cidade, né? O legal dele é que ele é de graça Você não precisa pagar pra entrar Porém, tem alguns detalhes Você precisa marcar com antecedência Reservar a sua entrada É, não é só chegar e sair entrando, não Você tem que reservar Você tem que ir ao site deles Que a gente vai deixar na descrição Toda segunda-feira, pela manhã Eles liberam pra três semanas com antecedência Então você tem que ficar de olho Porque acaba super rápido Sim, é muito concorrido aqui Principalmente no verão Que é onde a vista é mais bonita, né, gente? Inverno, né? Você nunca sabe como é que vai estar o tempo, né? Tem muito fogo aqui, muita chuva Porque lá fora, né? Tem uma parte da varanda Então quando o tempo não tá bom, eles fecham Exatamente, é Então não é garantido que você vai conseguir lá fora ver a vista No verão, é mais perto E hoje a gente deu muita sorte Porque o dia tá maravilhoso Tá um sol, um céu azul Então, gente, esse vídeo vai ficar lindo Finalmente o verão chegou Aqui na Inglaterra Sim Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall So why didn't you, why didn't you call So many years gone by But I think about you, about you all the time Looks like you're changing and all But why didn't you, why didn't you call E se você não conseguir marcar com antecedência a sua entrada aqui no Sky Garden Você tem outra opção Você pode tentar, a sorte, vir aqui e na recepção e ver se tem alguma vaga Já ouvi falar que você pode pagar 15 libras e entrar Se tiver alguma vaga Ou após as 6 horas da tarde Você consegue entrar também Porque é mais vazio Agora, a dica que a gente dá de ouro É o quê? É marcar um restaurante, gente Aqui existem vários restaurantes Dois são dentro do Sky Garden Que é o Fan Church E o Darwin Que é exatamente no Darwin que a gente tá indo A gente marcou uma mesa Para tomar um café da manhã Com o quê? Com essa vista E claro, você fura a fila Não se preocupa Você pode marcar, sei lá, com dois dias de antecedência Não tem esse estresse todo Mas também vai depender da disponibilidade do restaurante, né? Ah, sim, claro E também é um pouco mais caro Se você vier, né? Só que pra tomar um cafezinho ali naquele quiosquezinho Mas acredito que vale a pena Enfim, a gente conta pra você se vale ou não Porque a gente vai mostrar a experiência E uma história curiosa sobre esse prédio Quando ele foi construído, né? Quando ele ficou pronto em 2014, se eu não me engano Os londrinos odiaram esse prédio Todo mundo achava feio E quando abriu, o Sky Garden ainda não era aberto ao público Só tinha o prédio, o prédio comercial Porque aqui existem escritórios, né? É só nessa parte aqui do 35º Que tem o espaço público, né? Com este jardim E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O sol refletia, né, pela posição do prédio, o sol refletia, mal projetado, né? Mas obviamente que eles já consertaram isso, né? Hoje em dia fica um prédio muito famoso e os ingleses acho que aprenderam a gostar, né? Os turistas amam. E não é nada melhor, né, do que tomar um café da manhã com essa vista. Olha, gente, olha que coisa linda, né? Vale a pena? Aí é coisa assim, pra mim vale. Pra mim vale. Quando você for fazer a sua reserva, você tem que fazer a reserva do window seat, né? Pra você ter essa experiência de ficar de frente pra janela, senão você vai sentar ali no meio. E como vocês podem perceber, é um pouquinho junto, né? Não tem muito espaço. Mas enfim, né, gente? Você tá apagando a vista, né? Tem a experiência, né? Praticamente eu e meu amigo aqui do lado tomando café juntos. Mas tá ok. Espaço em Londres é caro. Aqui vale pela vista. A vista é maravilhosa. Ainda mais nesse dia lindo que tá fazendo hoje, sabe? Londres, sabe? Tá sorrindo aqui pra gente. Mas assim, como em todos os rooftops, né? Como a maioria dos rooftops, né? Você tem a vista, né? Agora, você querer comida, né? Qualidade de comida, aí já é outra história, né, gente? A comida é ok, sabe? Mas não é nada assim maravilhoso. Já tivemos experiências de café da manhã bem melhores. Mas não com essa vista, né? Então, vale pela vista. E pelo passeio. Mas a comida nem tanto. Mas, assim, se vocês tiverem experiências de rooftops melhores, então conta aí nos comentários qual o rooftop que vocês foram que a comida era boa, né, gente? Pra aí, quem sabe, a gente não vai lá também. Realmente, né? Não é a experiência gastronômica que você vai encontrar aqui. Mas é encantador, gente. É uma experiência fabulosa. Eu recomendo muito. E tá todo mundo aqui sorrindo, encantado pro lugar. Tô adorando, né? Gente, conta. Deu 80, né? Então, 40 libras pra cada. É um café da manhã, né? Você não tá tomando café no Starbucks, né? Você tá pagando a vista, você tá pagando a localização. Enfim. É como a gente já conversou, né? É uma experiência, né? E nós estávamos no Brasseri ali em cima. E no andar de cima, é um outro restaurante. E o legal desse rooftop aqui, o legal do Sky Garden, é que ele é 360. A vista, você vê tudo ao redor. Porque o novo prédio Horizon 22, que também tem uma vista panorâmica, ele não é 360. Então, você tem uma vista específica. Aqui no Sky Garden, é 360. Então, você vê praticamente Londres inteira. E esse aqui é um barzinho, que se você vier com o ticket gratuito, você pode ir ali beber, comer. Tem uns coraçãozinhos, cafés, né? É um lanchinho rápido. Se você não fizer reserva no restaurante, você tem a opção desse bar aqui. Tchau. 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 Lembrando, né gente? Eu acho que aqui do lado de fora, na varanda, ela é aberta. Então, se estiver no inverno, é frio. Se estiver chovendo, por isso que eles fecham aqui. E no verão, no calor, tem vento, né? É boa a temperatura. E como é que faz para chegar no Sky Garden? Vou te contar agora. Para chegar aqui no Sky Garden, a gente pegou a Circle Line. Mas também tem a opção da District Line. E a estação mais perto é a estação de Monument. Você pode descer também bem, mas você vai caminhar um pouquinho mais. A estação de Monument é a mais perto. Praticamente dentro de Sky Garden. É. Claro, pode vir de ônibus, táxi, é contigo mesmo, né? Mas se for de transporte público, o metrô, a estação de Monument, é a melhor atuação. E agora, 10 horas da manhã, né? 10 e meia, já está bem na show. E outra coisa, com o seu ingresso, né? Você entrou aqui às 9, se você quiser sair daqui às 10 horas da noite, você pode. Na hora que fechar o lugar, você pode. Até te expulsarem, né? Até te expulsarem. E com o deixar de atrás da gente, a gente vai se despedindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, comenta. Se inscreve nesse canal, que a gente está sempre mostrando coisas lindas de Londres, da Inglaterra e da Europa para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Sky Garden com a gente. E até o próximo vídeo. Tchau.